Música Eu estou aqui no Rio de Janeiro no apartamento do poeta Ferreira Goulart e é com ele que eu vou conversar agora conversar e perguntar uma série de coisas que são, se eu fosse perguntar e conversar sobre tudo o que eu quero acho que a gente faria vários problemas, Ferreira Goulart mas, antes de falar do teu trabalho, da tua poesia é que eu quero saber sobre a tua passagem para o Brasília Você foi o primeiro presidente da Fundação Cultural de Brasília em 61 na época que Gélio Quartos era presidente e você chegou na cidade, uma cidade ainda no início uma cidade que na verdade era aquela... pouca coisa existia Eu queria saber um pouco como é que foi essa tua experiência lá em Brasília na presidência da Fundação Cultural Foi uma experiência com muita dificuldade porque a própria cidade ainda não estava totalmente concluída, funcionando plenamente com muita dificuldade para conseguir as coisas mas foi uma experiência interessante a Fundação não existia, como todas as coisas estavam no começo então a Fundação era só um estatuto, ela não existia Só existia no papel ali? Era só no papel, então eu levei algumas pessoas do Rio, montei a diretoria da instituição fiz um programa cultural para a instituição que foi com duas características ou seja, de um lado fazer o prestigiar a arte popular brasileira e tal, pelo fato de que a cidade tinha sido desenhada por um arquiteto um dos grandes arquitetos da atualidade e um urbanista como Lúcio Costa e, por outro lado, foi construída pelo candango, pelo nordestino então eu disse, essa cidade tem o que há de mais moderno e o que há mais tradicional no país mais popular então, fazer a cultura dessa cidade uma cultura que tem duas faces a face da modernidade e a face da coisa popular tanto que eu cheguei a criar um museu de arte popular que existe ainda Ah, evidente você conhece alguma coisa que subsiste depois que o cara vai embora é só o cara sair que acaba então eu criei o museu junto do antigo aeroporto o Oscar desenhou o projeto era um museuzinho pequeno para expor exemplares da arte popular do artesanato brasileiro e do Brasil inteiro a ideia era essa criar um acervo e ao mesmo tempo ser um local de venda da arte popular quer dizer, entende? criar um mercado do prato popular e ao mesmo tempo criar um acervo então, mas isso é claro que foi destruído a cidade era inacabada o Jânio, maluco, dava aquelas penadas dele lá cada hora fazia um decreto disparatado lá mas a gente fecha, levamos o teatro nacional o teatro La Comédie Française da companhia de teatro do Saint-Louis Barrault levamos lá? o teatro era só uma casca nós mandamos construir um palco provisório e foi lá que ele se apresentou então, quer dizer fizemos o que foi possível mas aí com a renúncia do Jânio quer dizer, o governo durou um ano nem isso nem isso, nem há oito meses oito meses aí ele renunciou e então tudo que estava sendo feito foi cronoado com o suspenso e eu ia embora bom, seguindo esses cronológicos eu falei em 61 da formação cultural de Brasília em 62, 63 você esteve no CPC e em 64 você fez parte desse núcleo desse grupo que criou o Grupo Opinião não é isso? é e você é um dos fundadores da opinião? o Opinião é o CPC transformado num teatro legal num teatro depois do golpe sai do ambiente estudantil e vai para o lugar não, porque o golpe fechou queimou a UNI acabou com o CPC o CPC funcionava dentro da UNI então depois do golpe nós quisemos continuar com a nossa atividade cultural e política então nós decidimos criar um teatro que pudesse ser um instrumento de nosso trabalho e foi o Teatro Opinião o Grupo Opinião que nós criamos aqui na Siqueira Campos e montamos primeiro o Show Opinião com o Zé Kett, João do Vale, Nara Leão depois montamos Liberdade, Liberdade que foi uma peça uma montagem de textos feita pelo Milor Fernandes e o Flávio Rangelo depois nós fizemos o Bicho se correu o Bicho pega se correu o Bicho come que foi uma peça escrita por Vianinho e por mim a saída também você participou? a saída antes a gente fez a saída Armando Costa e Antônio Carlos Fontoura e o Bicho foi uma peça que foi feita deliberadamente para ser uma peça de alta qualidade literária e dramatúrgica foi feita inclusive por causa da censura para impedir para ver se passava se superava o obstáculo da censura e foi a peça foi premiada ganhou todos os prêmios do teatro brasileiro naquele ano você concorda com essa digamos que é um raciocínio principalmente da minha geração que após 64 quer dizer a direita ocupou tomou o poder nas suas irmãs o poder político o administrador mas que entre 64 e 68 ainda existia uma boa margem de atuação uma política cultural de esquerda quer dizer a garotada do pessoal mais jovem é que impunha digamos assim o timing da área cultural o golpe de 64 ele deixou aberto o congresso havia eleição havia uma formalmente a coisa não 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 era votar em que eu não quisesse quer dizer agora o problema é um problema complexo houve o problema dos que a partir dessa ideia de que isso é uma farsa então só a luta armada que vai resolver que é uma besteira e aí resultado a ditadura ganhava as eleições porque eles pregaram o voto nulo em branco dizendo que derrubou o governo pelas armas e o povo votava nulo em branco a classe média sobretudo votava e o governo ganhava a eleição entendendo só depois que a luta armada foi derrotada aí as pessoas passaram a votar mesmo e derrubaram e derrotaram o governo 16 estados eles perderam para senador em 21 estados perderam em 16 aí começou a mudar aí começou a mudar entende agora mas nos primeiros anos havia uma é claro que a censura era uma coisa não era liberdade não era democracia mas o que eu digo é que havia uma margem possível de você trabalhar porque eles eram é é é é é é é uma ditadura envergonhada que queria fingir que não era então qual foi a posição do partido diante daquilo eles estão fingindo que não era nós vamos aproveitar e vamos avançar você está entendendo porque se o cara deixa o congresso aberto eu vou fazer o que eu vou votar e tentar encher o congresso de gente minha entendeu isso que tem que fazer não é atitude não isso é uma faça estou fora é bobagem frescura isso é coisa infantil então tem que ir lá e criar aproveitar a contradição do cara para levar botar ele contra a parede então se ele quer fechar ele fecha aí quando foi em 68 eles fecharam mas nós estávamos na rua fizemos uma passata dos 100 mil pusemos eles no inferno até eles se desmascararem entendeu então mas aí não parou a luta eles fizeram não terminaram derrotados terminaram tendo que ir embora é isso assim mas é uma coisa complicada uma coisa difícil agora achar que você vai resolver um problema como esse que era um problema no contexto da guerra fria era problema de comunismo mas de comunismo tem uma porção de fatores ali envolvidos tanto que a classe média fez a passeata com Deus pela Família contra o governo João Goulart não fez porque a direita alegava que o governo era infiltrado de comunista que ia dar um golpe que ia instituir o regime comunista no país não é isso quer dizer então uma série de mentiras e de calúnias e de coisa mas que pegava então mas a verdade é que depois eles se desmascararam contra a subversão e a corrupção e eles subverteram a ordem porque desrespeitaram a constituição brasileira e a democracia e se mostraram tão corruptos quanto os outros então foi uma sem contar que torturaram as pessoas e assassinaram as pessoas muito pior do que os corruptos de antes porque além de corruptos eram homicidas e torturadores torturadores vou fazer uma paradinha eu estou conversando hoje aqui com o poeta Ferreira Goulart a gente vai fazer uma parada e volta já e aí e aí e aí Tchau.